...luta. Por que foi por eles que a gente chegou até aqui? Elas são sementes também. A gente tá vendo ali as mulheres jovens fazendo essa força desse movimento, junto a nossas guerreiras, além da ancestralidade, nossos ancianos, que vêm fazer esse momento também de ritual e de rezo. Nesse momento também queria chamar a Dona Zenilda Chukuru pra chegar ali na frente e também fazer o ritual e esse rezo, né, trazendo a espiritualidade do povo Chukuru do Ororubá. Junto ali com as guerreiras aqui na frente e saindo o sacriabá. Vamos dar um espaço pra nossas guerreiras. Que a força da terra possa ecoar o mundo inteiro através do canto do povo machacalim do Estado de Minas Gerais e de todas as mulheres indígenas do Brasil. Que a força da terra recorre em corações de toda a nossa humanidade. Que a força da terra vibre nas solas dos nossos pés, trazendo amor, trazendo justiça, trazendo paz pra nossa espiritualidade. Que a força da terra vibre, vibre, vibre na espiritualidade sagrada e ancestral de todos os povos indígenas do Brasil. Que a gente sinta a energia, a energia que tá aqui presente de tantas mulheres guerreiras que trazem seus povos, e tanta dor que foi traçada pelos nossos corpos, mas que hoje a gente volta pra nossas veias, esse sangue derramado, e ele nos encoraja. Que essa união, essa união da diversidade do povo brasileiro seja reconhecida. E através das mulheres que a gente sinta essa energia que tá no nosso corpo, nesse corpo feminino, nesse corpo território, nesse lugar de muita luta. E que vem a força da bancada do Copaco. Queremos então agora convidar a outra delegação de mulheres que está ali na entrada da plenária para que entre. Venham mulheres, que o espaço é nosso, venham com essas forças, com esse pato, com a força do Maracá, e tragam pra cá a espiritualidade da nossa resistência. Mulheres indígenas, reclorestando mente para a cura da terra. Mulheres sem mente, reflorestando a mente da política, porque aldear é preciso e necessário, aldear a política, desconstruir tudo aquilo que tem nos matado ao longo desses séculos. É com a força do nosso ritual, é com a força do nosso cantamento, que a gente vai chegando e vai ocupando o nosso espaço. Vai fazendo essa retomada, uma retomada que é diferente, uma retomada que é importante a gente fazer. É uma retomada pra além do nosso território, que é ocupar esse espaço também de voz, que também é nosso. É fazer esse chamamento também da...